Fala aí pessoal do YouTube, aqui é o José Luiz da Tutoriais SSE e no vídeo de hoje vou mostrar para vocês como faz para saber o dia da semana que você nasceu, parece meio besta o vídeo e é meio besta, mas eu sei que muita gente não sabe o dia da semana que nasceu, se for uma segunda, uma terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, então para quem não sabe você vai aprender hoje como é que faz para descobrir, bom então é bem simples, aqui no relógio do meu computador, pode ser celular, tablet também, notebook, eu vou clicar aqui, vou clicar no ano e vou escolher aqui o ano que eu nasci, no meu caso aqui, 85, o mês que eu nasci e por último o dia que eu nasci, então vocês vão ver aí que foi no dia 19, no caso aqui, quinta-feira, ou seja, a data que você colocar aqui, você vai identificar aí qual é o dia da semana que você nasceu, vamos fazer um outro teste, vou clicar novamente aqui no ano, vamos pegar uma pessoa que nasceu no ano de 2000, vamos supor que ela nasceu em março, dia 20 de março, então olha lá, foi numa segunda-feira, ou seja, um método simples aí, para você descobrir o dia da semana que você nasceu, se você gostou aí do vídeo, dá um joinha, se não é inscrito aí no nosso canal, se inscreva, dá uma olhadinha nos nossos outros vídeos, a gente tem aí bastante vídeo já no nosso canal, beleza pessoal, se puder compartilha aí também nas redes sociais, beleza, valeu!